Parte 6 da Narrativa do Cavaleiro Alto Do Mistério da Estrada de Sintra, dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão Dei um salto. Corri à porta do lixo. Stuart! Stuart! Stuart, criado dos quartos, apareceu escudalhado, quase nu. Que é? Estamos perdidos. Batemos num rochedo. Não sei. Não há de ser nada. O navio é seguro. Ouvia-se em cima, marinheiros correndo. O movimento que se faz num perigo. Estamos perdidos, pensei eu, vestindo-me com uma precipitação angustiada. A cada momento esperava ver o navio descer, afundar-se e uma enorme onda pesada entrar, alagar a cabine. Corria à tolda. Giravam lanternas. Quase todos tinham subido. Os vestidos brancos, os penteadores das mulheres, davam aos grupos um vago mais lúgubre. A oficialidade estava impassível. Que foi? Que foi? Perguntei a alguém. Não se sabe. Quebrou-se a máquina. Mas temos sobre nós um terrível vendaval. Estamos perdidos. O navio é seguro, respondeu o outro. Ao lado, diziam, o capitão devia deitar as lanchas ao mar. O céu estava limpo. Luziam as estrelas. O vento assobiava mais forte. O navio tinha aquela oscilação lúgubre de pombor deste e bordo que tem os grandes peixes mortos quando boiam ao cimo da água. Olhei os astros, o céu impassível, as águas negras e senti um imenso desprezo pela vida. Em roda de mim, a cada instante, ouvia-se versões contraditórias. Uns diziam que ficaríamos à capa, esperando firmemente o mau tempo. Outros, que o navio estava perdido. Um oficial disse ao passar. Ó senhores, isto não vale nada. Conserta-se. Já me aconteceu duas vezes, dadem a bombainho. Não havia a menor confusão. Tudo continuava tão sereno e regular, como se caminhássemos num largo rio à clara luz do sol. O comandante, enfim, apareceu. Meus senhores, disse-lhe, é apenas um contratempo. Houve um desarranjo grave na máquina. Não sei se poderei navegar. Com calmaria, talvez, mas com o vento que vem sobre nós, é caso para um atraso de quatro ou cinco dias. No entanto, o vento crescia. Havia por todo o mar flocos de espuma. Ouvia-se no horizonte um ruído surdo, como um marchar de mil batalhões. A maior parte dos ingleses, pesados de sono e de vinho, tinham voltado para as cabines, indiferentes ao perigo. Algumas ladies, transidas, mas graves, ficaram no convés. Embaixo, os engenheiros e os maquinistas, trabalhavam poderosamente e sem cessar. Captain Ritmel aproximou-se de mim. É um perigo, e é um perigo sem luta. Este imbecil deste comandante navegou demais para sul. Estamos perto da costa de África. Se o vendaval nos apanha agora, atira-nos para lá. Todavia, o nosso engenheiro de bordo, Bernestel, é um homem de gênio. Onde está a condessa? Descemos à sala comum. A condessa lá estava, encostada à mesa, serena e pálida. Suba, prima, suba! Disse-o. Ao menos em cima, vê-se o céu, a água e o perigo. Viemos encostar-nos à morada, agarrados às cordagens. As estrelas davam uma claridade nebulosa. As ondas, profundamente cavadas, orladas de espuma, reluziam sob aquela luz vaga. O vento era terrível. Por que não deitam lanchas ao mar? Dizia a condessa. Ao menos lutava-se. Havia a coragem. Mas ter arremessado o paquete para a África como uma baleia morta... Ela quis passear, mas o movimento do navio era muito violento. Era necessário encostar-se aos braços de Capitã Ritmo. Eu dificilmente me equilibrava. A pancada da onda contra o costado tinha um som lúgubre. A sineta de bordo tocava, com uma voz desconsolada, as horas e os quartos. Tinham-se acendido mais faróis no alto dos mastros. O ruído do vento, de temeroso, parecia uma passagem violenta de almas condenadas. Descia à câmara para beber conhaque, porque o frio era agudo. Carmen, sentada no sofá, no alto da sala, estava ali imóvel, com os olhos vagos, as mãos cruzadas. Morremos, hein? Perguntou ela. Tem medo? Disse eu. Um pouco de morrer afogada. De uma bala ou de uma facada. Não me custava. Mas aqui, estupidamente, neste antipático elemento, é cruel. Ao menos no morro só. Lá se vai a sua linda prima. Porque odeia a pobre condessa, disse-lhe eu sorrindo. Eu, de modo algum, acho-a piegas. Detesto aqueles ars sentimentais. Desonro a península. Aí está. Não é isso. É porque supõe que Capitã Rittman se interessa demais por ela. E que me importa a mim, esse cavalheiro? E deu uma curta risada. No entanto, o ar abafado da sala, o movimento do navio perturbava-me. Subia à tolda. A condessa e a Ritmel não passeavam. Tinham sentado, segundo o depreendi, debaixo da tenda. Eu, de pé, através da lona, podia escutar apesar do ruído do vento. Uma curiosidade indomável. A necessidade de compreender a situação do espírito da condessa. A certeza de que estávamos na aflição de um perigo. E as ações humanas nesses momentos não se podem sujeitar ao critério da vida trivial. Tudo me levou a ir escutar, apesar das repugnâncias do meu caráter. Acerquei-me. Fiz ouvido de espião. E custa-lhe morrer? Muito e nada, responde à condessa. Muito, porque morre comigo o primeiro interesse que tenho na vida, que é a sua amizade. Nada, porque francamente sou eu feliz. Se a minha amizade é para si um interesse profundo, acondeça calou-se. Oh, compreendo-a bem, disse Ritmo. Sabe porquê que não é feliz, apesar da minha amizade? É porque não é a minha amizade o que o seu coração precisa. Oh, deixe-me falar. É o amor profundo, inalterável, omnipotente, que esteja em todos os momentos da sua vida e em todas as ideias do seu espírito. Que viva do prazer e viva do sacrifício. Que seja a última razão da vida, a consolação, a esperança, o ideal absoluto. Que bloqueado mais ardente prenda aos seus olhos e bloqueado mais elevado prenda à sua alma. Calce, calce, dizia a condessa. É uma loucura falar assim. Vamos passear. Vamos ver o mar. O vento agora era terrível. O mar estava como água de sabão a perder-se de vista. O navio oscilava perdidamente e sem rumo. No entanto, na máquina trabalhava-se sempre. Ritmo continuava falando à condessa. Calce, calce, dizia ela, baixo e convencida. Não, devo dizer-lhe. Esta palavra amizade é falsa. Daqui a duas horas, talvez, estamos perdidos. Ao pé da morte, a sinceridade é uma justiça. Digo-lhe, amo-a. Não se erga. O vento levará consigo esta confissão. Amo-a. Se estamos culpados depois destas palavras, o mar é um pontúmulo e o mar lava tudo. Amo-a. Não diga isso. É um engano. É apenas simpatia. De mais, o amor a que nos levaria. Ao desprezo ou à tortura. Eu ouvia mal. Eles falavam baixo. A tormenta chegava. O navio gemia lamentavelmente. As cordagens, que o vento quebrava de repente, assobiavam como cobras. Os marinheiros corriam. Sentia-se a voz do comando, os martelos, os trabalhos na máquina. Uma vaga entrou, alagou-o com vez. De repente, sentiu um movimento dentro da tinta. A condensa ergueu-se. A sua voz era alta e vibrante. Captain Ritmo, pensa em sua honra que vamos morrer? Penso, condensa. Pois bem, quero dizer-lhe então. Amo-o. E depois de um momento. Oh, amo-o. Repetiu ela com uma explosão de paixão. Já que tenho a certeza de que morro pura, quero morrer sincera. Adoro-o. Neste momento, o ruído estranho tomou o navio. Percebi uma forte dominação de oscilações, uma resistência contra a vaga. Os movimentos da embarcação já não pareciam inertes. Via-se que ela tinha retomado a sua vitalidade. Então senti o hélice. Oh, hélice! O navio movia-se. Via-se a onda esmigalhada pela proa. Caminhávamos. Eu saltei para a abertura que desce à máquina. Que é? Perguntei a um oficial que subia. Um milagre de pernestera. Todos tínhamos corrido. Era uma ansiedade. O capitão trepou rapidamente pela escada de ferro polida que do interior da máquina sobe ao pavimento do navio. Estava radiante. Imaginem que pernestera... Sim, sim, interrompi. Mas então, vamos a caminho. Agora sopra, tormenta, sopra. Amanhã estamos em Malta. Bravo, pernestera. Bravo! Gritaram todos. O grande homem subiu a escada da máquina. Ofegante, impassível, vermelho, grave, ainda com a gravata branca do jantar. Esponjou a calva e disse num tom suave. Now I should enjoy a nice glass of beer. Fim da parte 6